O capitão Lucas Alter, estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Vamos inicialmente com uma pergunta para cada, poucos companheiros aqui, depois a gente faz a sequência aí, mais uma rodada de perguntas. Bom dia Lucas, Vitor Pimenta do Mais Goiás. Lucas, a tabela tem sido um pouco complicada para o Goiás e agora jogando em casa vocês vão pegar somente o líder do campeonato. O que isso significa para vocês que vem nessa sequência ruim e você agora que volta também de suspensão. Bom dia a todos. A gente sabe que o brasileiro esse ano não tem como escolher adversário, né? A gente pegou uma sequência muito dura com as melhores equipes do Brasil, a gente pega domingo o líder, mas não tem como escolher adversário. A gente sabe que o nível de todos os jogos são altos, a gente está preparado para isso, então eu acho que é colocar a cabeça no lugar, trabalhar o que tem para trabalhar e corrigir para domingo já fazer um bom jogo dentro de casa, que é muito importante a gente voltar a vencer dentro de casa. Bom dia Lucas, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes. Você falou que precisa trabalhar o que precisa ser corrigido. Na sua avaliação, o que o Goiás precisa corrigir para conseguir reencontrar o caminho das vitórias? Não, corrigir a gente sabe que tem muita coisa para corrigir. A gente sabe que a gente vem de duas derrotas no brasileiro, mas... E o corrigir que eu digo é no treino, cara, são detalhes. A gente sabe que são os pequenos detalhes que fazem a diferença hoje no futebol, e num nível tão alto. Eu acho que o que está faltando para a gente, às vezes um pouco, é caprichar um pouco mais, a gente tem uma solidez um pouco maior lá atrás, que a gente estava tendo antes, mas com o aumento do nível dos jogos brasileiros, consequentemente, tem que aumentar também o nosso nível de concentração, de empenho. Mas eu acho que o nosso time, a nossa equipe está muito bem preparada para tudo que a gente vai enfrentar. Então, é o que eu falei, colocar a cabeça no lugar, trabalhar os dias que a gente tem para trabalhar, porque são poucos, que é um jogo em cima do outro, e fazer o melhor, desempenhar o melhor possível. Lucas, bom dia. João Paulo, do Jornal O Popular. Enfrentar o líder sempre tem dois lados, né? É o time que está com o melhor aproveitamento dentro do campeonato. Mas uma vitória sobre o Botafogo também é capaz de virar essa chave, de uma sequência negativa que o Goiás vem, de repente uma vitória pode elevar a moral do grupo. Com certeza. Como eu falei, a gente vai estar jogando dentro de casa, a gente sabe que na Serrinha a gente é muito forte. Contra o Palmeiras foi fatídico, por conta da expulsão que todo mundo viu que até hoje gera discussões. Mas a gente sabe que dentro de casa a gente tem uma força muito grande. E a gente, cara, o pensamento é ganhar. A gente respeita muito a equipe do Botafogo, líderes estão muito bem. Mas dentro de casa aqui da Serrinha a gente vai entrar para buscar os três pontos sempre. Claro que o futebol é um jogo coletivo e o Goiás precisa se preocupar com o Botafogo como um todo, né? Com as dinâmicas do Botafogo. Mas e quando tem um jogador igual o Tiquinho, né? Que vem muito bem e você é um zagueiro. Como se preparar para, de repente, observar as características dele para poder marcá-lo melhor? É, isso a gente faz todos os jogos, né? Eu, particularmente, faço isso todos os jogos. Eu vejo com quem eu vou ter maior enfrentamento durante a partida. Eu vejo vídeos individuais que eles preparam aqui no Goiás também. Eu tenho minha análise individual que eu faço por fora de todos os jogos. Cara, é um centroavante que hoje ele é o artilheiro do Brasileirão. Acho que dispensa comentários, né? Está muito bem. Como eu falei, o duelo vai ser muito bom. Tanto o individual quanto o coletivo. E a gente está muito bem preparado para isso. Como é que você acredita que vai ser a postura do Botafogo vindo jogar aqui fora de casa para eles, né? Sabendo que eles já estão aí invictos há cinco rodadas. Ah, acho que a gente tem que esperar eles pressionando do mesmo jeito que eles estão pressionando todos os jogos. Acho que eles não mudaram o perfil tanto dentro quanto fora de casa. E, como eu disse, a gente vai preparado esperando de tudo. O Botafogo pressiona alto ou esperar o bloco. Mas a gente sabe que vai ser uma partida do nível muito elevado. E a gente vai se preparar para o que der e vier. Alter, na ausência do Tadeu, eu notei que você acabou se tornando ali o capitão do Goiás. E eu queria que você falasse um pouco dessa liderança, né? Que você, assim, em tão pouco tempo, podemos dizer, em relação aos outros, você já assumiu esse papel. E o que significa isso para você, de colocar a abraçadeira esmeraldina nesse tão pouco tempo de casa? A gente sabe que o nosso capitão sempre foi e sempre será o Tadeu, né? Mas ele está ausente. Cara, eu fico muito feliz, particularmente, de poder ser o capitão. Mas, para mim, isso não interfere em nada. Porque não mudou a minha postura. Mesmo com a abraçadeira ou não, eu tento ajudar o máximo. Sempre tudo dentro e fora de campo, todo mundo. A abraçadeira é só mais um a mais, né? Que falam. E o meu perfil não muda. Sempre foi assim, desde quando eu cheguei no passado. Sempre tento ajudar todo mundo. Sempre dentro e fora de campo. O que tiver o meu alcance, eu vou fazer para ajudar o Goiás. E é isso, cara. Eu acho que eu querendo ajudar e dando o meu melhor vai ser... É o que eu posso fazer aí. Valeu, gente. Obrigado aos colegas que participaram aqui da entrevista coletiva. Você, torcedor do Goiás, que acompanhou ao vivo o nosso canal oficial no YouTube. Bom fim de semana. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E tudo de bom. E tudo de bom.